Música Sinceramente foi um ano bastante complicado. No começo dá pra você estudar um pouquinho, você acompanha, mas no final começa a bater um nervoso e a coisa começa a apertar e a ansiedade com o vestibular, mas a gente vai levando, quer dizer, a vontade de entrar na faculdade é maior do que tudo isso, eu acho. Música Meio que a pressão, sabe, de você estar na faculdade, de você entrar, mas é a pressão, é mais a pressão do que a dificuldade nas matérias. Música Eu acho que assim, é a insegurança de não conseguir, porque você acorda todo dia, cedo, às vezes até mais cedo do que o próprio horário do cursinho pra estudar, e você não tem certeza de nada. Você tá ali, simplesmente concorrendo, com mais milhares que assim como você merecem, se esforçam, e você não tem garantia nenhuma, a única garantia que você tem é o seu sonho. Então, mas é muito gratificante, assim, é demais. Música Olha, todo momento é difícil, mas tem que acreditar, porque acreditar faz muita diferença. Tem que acreditar em você, que você tá fazendo o seu máximo, que você tá estudando pra conseguir o seu sonho. E mesmo que às vezes você, tipo, fica, nossa, não sei, mas tem que acreditar. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti